Música Execução de dívida de condomínio pode incluir parcelas ainda não vencidas. O entendimento do STJ evita novas execuções em um mesmo conflito, resultando em efetividade e economia processual. O recurso julgado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça foi apresentado por um condomínio, contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O TJ Estadual havia incluído na execução da dívida apenas as parcelas vencidas. Ao analisar o recurso no STJ, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, esclareceu que, nesse caso, podem ser aplicadas as mesmas regras do procedimento comum de ações de cobrança. Segundo a ministra, a aplicação subsidiária dessas regras está prevista no novo Código de Processo Civil. A relatora lembrou ainda que o Código de Processo Civil inovou ao permitir o ajuizamento de execução para a cobrança de despesas condominiais. Este advogado explica que os condomínios só podem pedir execução se houver previsão expressa na Convenção dos Condomínios, devidamente registrada em cartório, além da ata de assembleia contendo o valor da taxa condominial. Quando acontece isso, o magistrado dá à parte um prazo específico para fazer o pagamento. Não fazendo o pagamento, inicia-se a execução, inclusive, com penhora do próprio bem, porque é próprio terreno, a dívida condominial, ou até bloqueios judiciais na esfera de contas bancárias podem acontecer também. Então, daí inicia-se a ação de execução. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho